Uma casa com 270 metros quadrados de área, construída, tem quatro dormitórios do mesmo tamanho. Mesmo tamanho, com forma o quê? Quadrada. Então, são quatro quadrados. Sabemos que as outras dependências da casa ocupam uma área de 170 metros quadrados. A largura de cada dormitório é... Ele quer a largura? Ai, meu Deus! Gente, cada dormitório é um quadrado. Então, pedir a largura é a mesma coisa que pedir o lado. Tá bom? Fica bem claro isso pra vocês. Pedir a largura é a mesma coisa que pedir o lado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é a área total? Tá voltando por quê, meu amor? Tá voltando por quê, meu amor? Deixa eu apagar isso aqui. Tá voltando por quê, meu amor? Ó. Pronto, agora vai. Agora não volta mais, não. É um moleque kamikaze aqui, né? Deixei aqui e pronto. Vai melhorar. Tá, vamos lá. Então, ó. Vamos lá. Qual é a área total, né? Na casa, a área total. O total da área é 270 metros quadrados. Ele tem quatro dormitórios de forma quadrada. As outras dependências, as outras dependências ocupam 170 metros quadrados. Então, a área que sobra, galera, é a área dos dormitórios. Então, a área que sobra é 270 menos 170, que dá 100. Então, sobram 100 metros quadrados. Tudo bem? Aí, ele quer qual é o lado de cada. Só que são quatro dormitórios. Então, cada dormitório, povo lindo, cada dormitório, vamos lá, cada dormitório vale 100 dividido por 4. Tem área 25 metros quadrados. Cada dormitório tem área de 25 metros quadrados. Cada dormitório. Agora, ele quer o lado, na real, né? Como é que é a área do quadrado? Como é um quadrado, né? É como se você tivesse aqui, ó. Está vendo esse quadrado aqui? E a área dele é 25. Isso aqui é o lado. Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado é igual a 25. Aí, você tem que pensar. Qual o número ao quadrado da 25? É 5, né? Ou, então, é potência, vai para o outro lado, raiz. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, qual o lado de cada quadrado? 5 metros. Está aí, gabarito, letra C. Marco V da vitória. Isso, bora!